é muito boa tarde meus amigos agora então dia 15 de novembro passou-se e vários dias aí fui fazer minha prova de mestrado isso não só na correria mesmo hoje é dia 15 né domingo quase quatro horas da tarde vou gravar mais umas aulas para vocês aqui tá ok bom então seguinte já viu muito aula mas muita aula mesmo até então já deu já umas quase 100 aulas de aulas de php então agora vou continuar mostrando umas coisas novas para vocês agora que a parte tão de formulários tá ok então é o seguinte pessoal eu vou mostrar para vocês o meu objetivo aqui quando já terminou a parte de funções eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para não para criar um formulário em php até porque isso eu já mostrei lá no curso de html javascript css que inclusive é pré-requisito para este curso aqui né até porque eu não vou estar mostrando essa parte de formulários nem de css nem de javascript neste curso tá ok muito bem então eu vejo que naquele curso lá de html de tá aqui htm esse curso aqui vejo que a gente viu tudo essa parte de css formulários javascript coisa e tal certo então eu não vou estar mostrando isso aqui então a parte de formulários mas eu preciso eu criar um formulário para que possa mostrar como é que eu vou fazer para interagir para chamar uma página php para que eu consigo então oferecer uma interatividade entre formulários html e uma página php ok então eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse próprio aquilo que a gente trabalhou tá eu vou agora então deixa eu ver vou salvar como vou criar então aqui deixa eu ver que eu tenho funções eu vou dar o nome que de formulários está ok formulários muito bem aqui vou dar o nome aqui de o que fazer aqui o formulário de brã 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 mudar aqui um de cadastro mesmo tá pessoal eu vou fazer o seguinte até eu criei aqui formulários eu só vou copiar esse textinho aqui contra você eu vou fazer assim eu vou criar um novo html vejo que só que eu vou criar um html propriamente dito tá ok vou salvar então aqui dentro não lá do javascript mas aqui dentro do php dentro de vídeo aulas formulários então eu vou tá aqui então cadastro vejo pessoal que eu vou ter um cadastro ponto html aqui agora olha aqui ó aqui é dentro dele html aliás dentro de php né onde está minha pastinha php aqui então eu tenho uma pastinha chamada formulários eu tenho um arquivo vejo que é html e depois eu vou criar um arquivo aqui dentro que vai ser um arquivo php para ler por exemplo para interagir com este meu cadastro com este meu formulário tá ok é só vou colar aquele texto aqui que a gente tinha feito lá e tá bom beleza tá aqui tá aqui ok vamos só negritar aqui e tá bom claro que se eu quiser aumentar aqui só bota aqui um h1 aqui que é o formato que eu que eu criei ele né tá e deu pra bola aqui ó muito bem opa opa o que que eu fiz aqui que esqueci assim esqueci de fechar aqui já vamos botar ele novo no correto aqui certo pessoal então é o seguinte eu até aqui nada demais eu vou fazer o seguinte eu vou criar aqui dentro pessoal olha aqui ó eu vou criar aqui dentro então um formulário tá e vou fazer com que este formulário então receba então um input aqui apenas para mim digitar um um nome agora por exemplo e ao enviarmos ele faça com que uma página ele chama uma página php que receba este dado tá ok então olha só que importante e que interessante pessoal eu vou repetir para vocês uma coisa muito importante ó a gente vai começar a trabalhar com formulários mas eu não vou então ensinar como se cria um formulário porque eu ensinei de forma muito minuciosa lá naquele curso tá ok então aqui vamos direto ao assunto tá bom então eu vou a gente vai estar inserido um formulário aqui então pra isso vamos inserir formulários aqui forms certo pronto acabei de inserir aqui um formulário ok primeira coisa que eu vou fazer aqui vou renomear esse cara aqui o nome de cadastro mesmo cadastro certo agora o action aqui o método post pessoal isso aqui depois eu vou explicar muito bem essa questão aqui do método get método post que é extremamente importante bem como o action tá ok então o que eu vou fazer aqui dentro aqui dentro vamos inserir aqui apenas um text field vou colocar aqui o identificador dele vamos colocar aqui simplesmente nome certo como se fosse nome do cliente então tá aqui ó digite o seu nome tá isso aqui tudo claro que eu já expliquei isso aqui pra vocês né então usar um ok tá tá aqui digite o seu nome vamos aumentar aqui o seu tamanho aqui depois e aqui a gente vai inserir um botão tá daqui um botão e esse botão aqui pessoal vai ser responsável então pra mim enviar essa informação então vou botar o próprio nome sim de enviar certo enviar não vou tirar aqui eu leio vamos deixar apenas o id dele tá bom deixa eu botar aqui seu valor aqui também tá enviar beleza pessoal o que que vai acontecer aqui então aqui no momento que eu digitar o nome aqui e clicar nesse botão enviar eu vou fazer com que o arquivo php receba essa informação que eu digitei aqui dentro certo e mostre numa outra página aí a gente começa então literalmente a interagir nos meus formulários html com as minhas funções e meus arquivos php ok eu só vou aumentar aqui o tamanho tá aqui 50 caracteres aqui ok e vamos olhar nosso código vejo que tem aqui então o meu formulário com o id com o nome nós temos aqui o método ação né que a gente ainda não colocou um é o método que eu expliquei muito bem expliquei lá no curso de html mas aqui a gente vai estar utilizando isso aqui realmente na prática pessoal sim muito importante realmente isso daqui e aqui então o nosso leigo o nosso input aqui que é do tipo submete que eu vou enviar essas informações depois então eu um arquivo php irá receber isso aqui e irá mostrar enfim irá tratar essa informação tá ok então agora próximo vídeo aula a gente vai criar esse arquivo php que vai receber essa informação e que irá tratar isso tá bom então até mais e tchau